E você pode ligar, você pode participar, você pode estar aqui conosco sempre, todos os dias, por meio das nossas redes sociais, o nosso Facebook, programa Agora, você que tem do outro lado, fica ligado, vai lá, dá uma curtida, compartilha, faz o que você quiser, porque o nosso programa está aí para isso mesmo, 3307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones para contato, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, hoje é quinta, eu duvido que o sol está de novo, vamos lá, prepara o dedo aí, Gesiel, que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, ah não, hoje é quinta, oi Mas amanhã é sexta, prepara logo alguma coisa para amanhã, viu Gesiel, viu Felício, prepara alguma coisa para amanhã Você aí todo mundo recuperar depois do aniversário do Ivan Nascimento, do nosso querido Ivanildo, preparou aquela brincadeirinha não, né? Duvido, se alguém preparou aí com aquela música do Pablo e tal? Não, isso pessoal é muito devagar, olha, cadê a Ingrid, hein? Cadê a Ingrid para arrumar essa produção aí? Você que está aí do outro lado participando do programa da comunidade, vamos lá, eu vou aproveitar que o Carlinho está aqui Vou ali fazer o nosso sazão, pode ser diretor? Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, não se esqueça de mandar o seu recado, hoje tem agora premiado, viu minha gente? Tem, hoje tem agora premiado, 3307-3951 e 3307-3952 Gente, deixa eu agradecer a todo mundo que participou, né? Do programa ontem, olha, a Verônica lá do bolo da vovó Tereza Verônica, muito obrigada pelo bolo que vocês mandaram, viu? Para o nosso querido diretor Ivan Nascimento Muito obrigada, um bolo de abacaxi Hummm Tu comeu, Ivan, esse bolo? Comeu, ele teve que comer uma fatiazinha, bem pequenininha, tá? Porque tu sabe que ele está na empreitada Ele não pode, mentira, Sálvia, ele não comeu não, Sálvia A gente não sabe se a gente diz alguma coisa para agradar o pessoal, não comeu, mas ele sentiu o cheiro Ele ainda disse aqui no meu telefone, eu não comi, a Sálvia está assistindo, ela vai mandar mensagem para mim, presta atenção, Sálvia Você que tem do outro lado, são 11 horas e 1 minutinho, muito obrigada a todo mundo que financiou de alguma forma aí O aniversário do nosso querido diretor Ivan Nascimento, todo mundo que estava aqui presente A Pathy que veio com a marininha, porque o aniversário sem a Pathy, sem a Marina, não é a mesma coisa, né? Você que tem doutorado acompanhando o programa da Comunidade, amanhã é sexta-feira Olha, Sálvia, Sálvia Belota, nutre do nosso diretor Estão dizendo que foram comer à noite para comemorar o aniversário do Ivan Nascimento E sabe o que ele comeu? Fecha aqui no Gato Júnior, aqui na minha cara, Gato Júnior Sabe o que foi que ele comeu? Salada! Ainda botaram uma velhinha em cima da alface para cantar parabéns para ele Show! Horrível, meu Deus, está no sofrimento, está no sofrimento Mas calma que depois passa, depois a gente acostuma, Ivan Porque o que a gente não pode, a gente se adapta, é o jeito Vamos lá, você que tem do outro lado, está vendo aqui os nossos kits Sazô Amanhã tem resultado, viu? Amanhã vai ter comida aqui, degustação aqui no programa da comunidade Por causa do mês do amor, junho A gente ficou durante todo o mês de junho falando que os participantes namorados, apaixonados, cheios de coraçõezinhos do nosso programa da comunidade Poderiam participar durante o mês de junho, mandando fotos do prato feito com todo mundo em casa Aquele prato super gostoso, usando um dos onze sabores, ou misturando os sabores Sazô, como eu faço lá em casa Que lá em casa eu misturo, viu minha gente? Na em casa eu não uso só um não E aí vocês que mandaram as fotos com a frase também, com a palavra Sazô e amor Nós selecionamos três pratos, com três frases, claro E um deles foi pro Cidade Nova, um com a Silvana, Keila e o marido Que fizeram aí um bife muito gostoso, eu vou experimentar esse bife amanhã A segunda selecionada, isso aqui não é colocação, são só os três escolhidos, a colocação sai amanhã A segunda selecionada é do João Paulo II É a Débora Lima, que tava fazendo aí um prato muito legal, um peixe, viu minha gente? Um peixe super gostoso, com Sazô E a terceira foto selecionada é da pequena Ruane Carina, do Monte das Oliveiras Que estava ajudando a mãe dela, a Michele, a fazer uma macarronada de dar água na boca Aí o que vai acontecer? Todas as três pessoas virão amanhã aqui no programa com os pratos E eu vou escolher o prato mais gostoso, olha só que coisa, né? Vamos lá pras fotos? Primeiro a Silvana, a Silvana e o marido, olha aí a Silvana e o marido lá da Cidade Nova 1 Não é isso? Cidade Nova 1, eu tô voltando o TP aqui pra mim Pra eu poder dizer aqui pra você que tá aí do outro lado Ele fez o bife O segundo é a Ruane, que tava com a mãe dela Ajudando a fazer a macarronada E depois vem a Débora Lima, fazendo um peixe super gostoso Olha aí a macarronada da Ruane, com a mãe que também vai vir E essa daí é o peixe, que é a Débora Lima Muito bom Amanhã todas as pessoas que participaram, que mandaram a foto aí Pro nosso WhatsApp do Sazon, não é o WhatsApp do programa É o WhatsApp do Sazon Estarão aqui pra gente fazer a degustação dos pratos mais gostosos O prato mais gostoso vai ganhar um fim de semana no Amazon Golf Resort O segundo lugar, uma cesta com chocolate garoto E o terceiro lugar, o Kit Sazon, que eu adoro Com 11 sabores Sazon e mais um azeite, oliva extra virgem e terrone Então fica ligado porque Sazon é muito mais amor e é muito mais sabor Enquanto isso, você que está aí do outro lado, está acompanhando o programa da comunidade Eu vou trazer pra você aí as nossas redes sociais Presta atenção que o nosso WhatsApp está conectado com você 991537959 Nosso telefone 33073951 33073952 Também está conectado com você E a gente sempre pede pra você mandar foto, mandar vídeo pelo nosso WhatsApp 991537959 E quantos vídeos maneiros, vídeos emocionantes nós recebemos essa semana E hoje não vai ser diferente Porque hoje é sexta-feira Não, hoje não é sexta, hoje é quinta A gente vai receber o vídeo da Joana lá do Parque 10 Solta pra mim o vídeo da Joana Olá gente, aqui é a Joana Beatriz E eu quero dizer que eu amo muito o programa agora Eu assisto todos os programas Tá ali, eu tô assistindo E eu assisto todo dia porque eu amo Então, beijo Muito show, Joana Muito obrigada pela audiência e você que está aí do outro lado Que tem um talento A filha canta e não canta pouco não Canta é muito Desfila Você sabe o que você tem que fazer? Grava a sua filha E manda a foto pro 991537959 Ou filha ou filho Tem talento, tem dom Mostra aqui no programa da comunidade Que a gente está aqui menina Tem um Aedes aegypti Não é Aedes aegypti Tem um negócio aqui Sai Vou te dar de um chute, hein Sai daqui Você que está aí do outro lado Fica preparado Porque a gente vai trazer pra você agora Os destaques do programa de hoje O programa hoje caprichado Ingrid, Josemar, o Ivan Estava todo mundo hoje organizando o programa Walter Frota tá na rua Vai já entrar com a gente aqui ao vivo De algum ponto da cidade Trazendo a denúncia da comunidade Enquanto isso você que está aí do outro lado Fica ligado para os destaques do programa de hoje Soldado do Exército Brasileiro Suspeito de ter assassinado O médico Emerson Rios No último domingo A gente vai trazer informações sobre essa investigação Que deixou todo mundo muito chocado Muito triste Com o resultado Que a gente vê esse rapaz aí Que nós mostramos ontem Aqui no finalzinho do programa Aqui no programa da comunidade É o principal suspeito de ter assassinado O médico Emerson Rios No último domingo A gente vai trazer isso pra você E não acaba por aí não Mais notícias de morte Infelizmente Homem é assassinado Em frente à casa dele Na Compensa 2 Zona Oeste De Manaus Pra mim isso tem característica de execução A polícia investiga o caso Pra tentar chegar aí A autoria De mais esse homicídio Infelizmente Mas a gente vai trazer informações pra vocês Sobre esse caso Mais um homicídio E eu não tenho dúvida Que isso tem envolvimento Com o tráfico de drogas Infelizmente A gente traz informações Ontem nós falamos sobre saúde Aqui no programa Falamos sobre as hepatites Sobre um programa aí Com a junção de todas as esferas Tanto do município Do estado Federal Pra poder tentar diagnosticar a hepatite Falamos sobre vários assuntos aqui de saúde E a gente continua A gente vai falar sobre um congresso Que discute casos de câncer bucal Na cidade Pelo menos 100 novos casos De câncer na boca Devem ser registrados Aqui no Amazonas E é preciso ter cuidado É preciso ficar atento Porque de onde menos se espera Pode acontecer o pior E é preciso ter alguns cuidados De higiene E de tratamento aí Com relação a essa área da boca Pra poder evitar câncer Nessa região Não é só isso não A gente vai trazer aí também A atualização Sobre como está o nosso sistema De transporte público Uma reunião entre Sinetran E rodoviários Discute o reajuste De 8% da categoria E a gente vai trazer Atualizar aí as informações De como é que está o transporte coletivo Que esse ano Está vivendo uma problemática Aumenta, não aumenta A prefeitura já disse Que não vai aumentar O preço da passagem Em contrapartida Os rodoviários estão reclamando Do salário Que precisa de reajuste Tem dissídio sendo discutido Tudo isso A gente vai trazer Aqui no programa da comunidade Tem pódio também hoje Com o Emi Fadu E as últimas notícias do esporte Vai trazer informações Sobre o handball A gente vai trazer entrevistas também O Emi já está aqui Se preparando com o William D'Angelo Que é o comentarista Do quadro do pódio E todas as outras informações Eu quero ver se o Emi está emagrecendo Porque o Ivan Já estou conseguindo ver O queixo do Ivan O queixo do Ivan não aparecia O queixo já está afilado Quero só ver Emi Fadu Não me decepcionei Emi Fadu Desculpa Minha torcida é clara Torço para o Ivan Nascimento Preciso torcer para alguém A gente não fica em cima do muro Torço para o Ivan Nascimento Mas eu também estou torcendo por ti Viu, Emi A gente também tem o segredo do copo Com aquela buzina no pé do meu ouvido Aquela buzina no pé do meu ouvido Que me deixa louca aqui É essa buzina mesmo Tem hoje no programa da comunidade A gente também tem o agora premiado O Carlinho já está ali preparando o bolo Que está vindo de onde, Carlinho? Doce e torta? Hoje é o bolo da vovó Tereza Está ali o Carlinho Ela já arrumando tudo ali De que é esse bolo? Banana Banana Você gosta de banana? Cadê o bolo que estava aqui? O gato comeu O gato não O gato está aqui na câmera 3 não O gato não A massa comeu Cadê o bolo que estava aqui? O gato não comeu Quem come é a gente Pergunta de novo Cadê o bolo que estava aqui? O Ivan comeu Ah, não O Ivan não Porque a Sálvia está no pé A Sálvia mandou a mensagem até para mim Para o Ivan não comer Beijo Você que está aí do outro lado Tem o agora premiado hoje Bolo da vovó Tereza Olha só que show Agora eu gosto do bolo da vovó Tereza Eu gosto de todos os bolos Viu? Do doce e torta tudo Mas o bolo da vovó Tereza Porque o bolo da vovó Tereza É feito assim com arroz Tem bolo com arroz Tem uma série de outros assim Outras receitas assim Diferentes que a gente não encontra por aí Viu minha gente? Então hoje é o dia do bolo da vovó Tereza Que é de banana Gato Mostra aqui gato Essa dianteira desse bolo Porque não vai ser o gato que vai comer esse bolo Porque gato não come banana Gata come Gata come banana Gata Porque gente Isso aqui é um bolo saudável É de fruta Sálvia Eu acho que a gente pode comer esse bolo Viu Sálvia E vamos assim E eu podemos comer esse bolo Porque é de fruta De banana Não bem que ela está caramelizada Você que está querendo ganhar Esse bolo de banana Da vovó Tereza Super bolo da vovó Tereza Manda logo a sua mensagem Sua foto Não manda não Porque você tem que ligar 3307-3951-3307-3952 É o telefone para contato Para você que está aí do outro lado Que quer participar Do super agora premiado de hoje Que é o bolo da vovó Tereza 3307-3951-3307-3952 Robson Teixeira Se você estiver me ouvindo Em algum lugar Liga para cá Porque eu quero muito esse bolo Presta atenção Você que está aí do outro lado Esse é o nosso programa Da comunidade Que já começou E a gente já começa Falando de saúde Olha só Você que está aí do outro lado Ligado conosco Vamos trazer informações Sobre os novos São 100 novos casos De câncer bucal Que devem ser registrados Só no Amazonas Esse é um número alto Não é pequeno não Esse número Você imagina só 100 novos casos Num contingente desse Como tem aqui O nosso estado E é preciso que a população Fique alerta E as autoridades de saúde Têm discutido aí Sobre como prevenir O câncer bucal E para isso Fizeram um congresso Aqui na capital Para informar Para conversar sobre isso Como transmitir Essas informações Para a população E é isso que a gente Vai acompanhar agora Aqui na tela Milhões de pessoas No mundo São diagnosticadas Todos os anos Com câncer de boca As principais causas Ainda são Fumo e o consumo De bebidas alcoólicas O câncer bucal Aqui no Amazonas Ele é o sétimo Mais incidente Principalmente No sexo masculino E ele mostra um perfil Para pacientes Que são tabachistas Ou seja O paciente fumante E os que são etilistas Os pacientes que consomem Álcool Exageradamente E para descobrir Um câncer na boca É preciso primeiro Fazer um autoexame Existem vários sintomas E sinais Que podem ser verificados Mas de maneira geral A pessoa tem que ter Um cuidado E verificar se na sua boca Existem algumas alterações Como algumas feridas Algumas áreas avermelhadas Então a pessoa tem que Fazer o autoexame Analisar principalmente A língua Que é o local Mais comum de acometimento E verificar se tem Alguma ferida Que não cicatriza Em duas semanas Porque essas feridas Que são assintomáticas E que não cicatrizam Elas são perigosas E elas tem que ser analisadas E podem ser Um indício de câncer Segundo o Instituto Nacional Do Câncer O câncer bucal Chega a fazer 100 vítimas Até o fim deste ano Só aqui no Amazonas O que chega a ser Uma preocupação Para os especialistas E esse É um dos temas Do 42º Congresso Brasileiro De Estamatologia E Patologia Oral Que está sendo realizado Na capital Especialistas De todos os estados E até do exterior Participam do evento A abordagem Do câncer bucal Não pode estar Restrito A uma profissão Ela envolve Várias profissões Como médicos Cirurgiões dentistas Equipes de atenção Básica De saúde Que possam atuar Sobretudo Fazendo com que A abordagem Do câncer oral Possa ser atendida Na sua fase inicial Entre o quinto E o sexto Câncer mais comum No mundo Vai variar um pouquinho Aqui e ali Conforme os países Mas é um câncer Muito, muito agressivo E ele desconfigura Os pacientes Depois da cirurgia Então tem uma série De problemas Além de saúde Mas é um problema Social do câncer Então E nos últimos 30 anos Não houve muita Redução Na incidência Desses tumores Então a pesquisa Básica Associada com a Pesquisa clínica É fundamental Para mudar Esse curso Dessa doença Mas como se prevenir Contra esse tipo De câncer Os cuidados Devem ser tomados Desde a infância Por isso A importância Dos pais Na higiene Dos filhos Então As escovações Diárias Pelo menos Três escovações Por dia Depois das refeições Principalmente Acompanhando Mais na escola Já que ela Estuda em colégio integral E principalmente Em casa Olha só Minha gente Sabe por que a preocupação A gente Às vezes vê Um número 100 Né No universo Só aqui na capital A gente tem 2 milhões e 58 mil habitantes Ah O que são 100 pessoas É muito Sabe por que Porque é um câncer Que é muito fácil De se detectar É um câncer externo Como a gente sabe Que tem muitas Concorrências Na nossa saúde Na saúde das pessoas E que acaba Se tendo cânceres Aí Que são Assintomáticos E quando a pessoa Descobre Já está Em uma situação Precária Então é importante Que a pessoa Fique atenta a isso É importante Que os pais Fiquem atentos A sua boca Que já tem aí Principalmente Porque foi dito aqui Que são os homens A incidência é maior Nos homens A incidência é maior Em quem bebe A incidência é maior Em quem fuma De estabagismo De cietílico Né Que é quem bebe Então é preciso Ter cuidado E se cuidar Se bebe demais Eu não estou aqui falando Porque ninguém Nem querendo pregar Nada Nenhum tipo De lição De vida Em ninguém Não Quem sou eu Eu estou aprendendo Muita coisa na vida E espero ainda Ter muito tempo De vida Para aprender Mas se existe Aquilo que está Te fazendo mal Por que você não Tira da sua vida É tão bom Viver nessa terra Né É tão bom Viver nesse mundo Viver com saúde Viver com qualidade De vida Então é preciso Que a gente tenha Essa noção E principalmente Afaste do nosso caminho O que nos faz mal O que pode tirar Nossa vida Ou pior Deixar com que a gente Viva Com a qualidade precária Você viu aí O que o professor falou Professor da Universidade Michigan Rogério Castilho Acho que era esse o nome Não me lembro exatamente O nome Mas acho que era Rogério Disse que O câncer de boca Ele pode ser operado Você pode extrair O câncer de boca Mas a pessoa Fica irreconhecível Fica com marcas Na face Que deixa a pessoa Com problemas sociais Quem é que vai sair A rua Sem a bochecha Ou com a bochecha Marcada para sempre Porque teve que extrair Um câncer oral É problema Viu minha gente Então a gente precisa Ter atenção Com a nossa saúde Eu tive um dentista Que disse para mim Uma vez assim Mas tem gente Que só escova o dente Quando vem aqui Imagina só o que é isso Imagina a pessoa Não usar fio dental Não escovar o dente Todos os dias Além de prevenir Doenças na boca Previne aí Uma série De outros problemas Então é preciso a gente Ter essa higiene bucal É preciso ter esse cuidado Principalmente você Que está aí do outro lado Ouvindo o que a gente está dizendo São 11 horas e 17 minutos Você que está aí do outro lado Preste atenção No programa da comunidade E preste atenção No que a gente tem Para você que está aí do outro lado Principalmente com essas dicas de saúde A gente sempre traz Para você que está aí do outro lado Dicas de saúde Além das dicas Que eu comumente trago Para você Todos os dias A gente também traz Essas dicas Para você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade E trazendo informações São 11 horas e 18 minutos Preste atenção você Que tem do outro lado Porque toda vez que eu vejo banana A gente vai mudando de assunto Aí eu vejo banana Vejo bolo da vovó Tereza E me lembro logo de Arraial Porque a gente está em Caixa Julina Amanhã começa o 36º Festival Folclórico Do Centro Social Urbano O CSU do Parque 10 Minha gente estava muito ansiosa Por esse festival Porque é muito legal O tradicional Arraial A contar com apresentações de grupos Barracas com comidas típicas Além do parque de diversões Este ano A festa não conta com verba municipal Para a realização Todas as despesas Com som Palco Iluminação Entre outros custos Ficarão por conta Da Associação de Moradores São 1500 pessoas Que são esperadas aí por noite Muito legal Eu serei uma delas Quero logo mandar um aviso Para minha comadre Patrícia Fraga Wagner E o meu Will Que a gente vai lá No Arraial Lá do CSU Então vamos lá Você que está aí do outro lado Presta atenção Que eu vou E vou com a Patrícia E com o Wagner Porque ela estava ansiosa Já para começar Esse Arraial Lá do CSU Do Parque 10 Que estava em Reforma A Reforma foi finalizada E agora está recebendo As pessoas ali Com todas aquelas comidas típicas Show de bola Já estão preparadíssimas Com os meus sucos de detox Muita fruta Muita oleaginosa Para poder comer Pelo menos nessa época Né minha gente Uma comidinha gostosinha E não acaba por aí não Tem muito Arraial ainda Nesse mês de julho E já tem Arraial Tenho certeza que vai ter Arraial Que vai se estender até agosto Sábado agora Tem mais um Arraial Que é lá na Fazenda da Esperança Tudo bem? Bom dia Bom dia Márcia E Sérgio Sérgio Lá da Fazenda da Esperança Tem um carinho muito especial Pela Fazenda da Esperança Como é que vai ser o Arraial? Então na verdade Vai ser o nosso Arraial da Esperança Que vai acontecer agora No próximo sábado Ali no Núcleo 23 Da Cidade Nova Da Cidade Nova 5 Nós vamos ter o Arraial da Esperança Que vai reunir todos os grupos Esperança Viva De Manaus O grupo Esperança Viva É uma extensão da Fazenda Seria um braço da Fazenda Aqui dentro da cidade Onde nós podemos levar esse carisma Para outras pessoas Para outras pessoas Para as famílias Que não tem aquela possibilidade De repente internar o seu filho E também daquelas famílias Que tem o seu filho internado Nós fazemos esse acompanhamento das famílias Para quem não sabe A Fazenda da Esperança É um braço da Igreja Católica E a sua família também Ela sofre com essa doença Acaba sendo uma vítima Da questão da dependência Da dependência química dele Exatamente O Sérgio está aqui Também faz parte do grupo Vocês dois trabalham com esse grupo aqui fora O Sérgio é um ex-dependente Quer dizer, a gente não diz ex-dependente Sérgio é dependente a vida inteira Só é controlado Não é isso? Sim, verdade O que acontece? Então eu tive essa experiência da droga Durante 15 anos na minha vida E conheci o grupo Esperança Viva Através de outra pessoa Que passou pela Fazenda E assim eu vi nele Que eu tinha a possibilidade também De ter essa vida nova Então eu conheci o grupo Esperança Viva Onde faz parte da minha vida Onde mudou também a vida da minha família De todos os meus amigos também Tá limpo há quanto tempo só por hoje? Oito anos Oito anos É muito tempo Eu tenho que admirar Porque guardadas as devidas proporções Todos nós somos viciados em alguma coisa E o vício é tudo aquilo Que faz você perder o seu convívio Faz você ficar chato Faz você sair do seu controle E deixa o seu corpo mandar mais do que a sua cabeça Isso é vício Então o Ivan está me dizendo Aqui agora eu já ia dizer isso A gente é viciado em comida Minha gente Tudo aquilo que a gente perde o controle Que tem que fazer escondido E às vezes eu levo o doce escondido Para minha casa Para o meu marido não ver É dependência E depois você fica sofrendo Você fica se cobrando Você fica se culpando Então a gente tem que acabar com esse negócio De esconder as coisas E falar abertamente Sobre esse tipo de assunto E eu tenho que admirar o Sérgio Porque oito anos limpo Não vou perguntar qual era A introdução que você usava Porque não interessa para ninguém Só interessa essa informação Que ele está oito anos limpo E eu sempre que converso com alguém Que teve ou qualquer tipo De que trabalha com quem é adicto Que trabalha com dependente químico Eu sempre falo da família Porque o trabalho com a família É fundamental Você que tem um usuário em casa Você que tem um dependente químico em casa Não culpe só ele Porque a conduta da família Sempre ajuda Sempre colabora Com a dependência química Não é isso? Então não só a família Mas toda a sociedade Tem que tomar para si Essa luta Contra a dependência química Eu como empresário Entendi Essa Nunca fui dependente Mas entendi Essa necessidade De nós sairmos Da nossa zona de conforto E partirmos sim Para uma solução Para o problema Isso cabe a toda a sociedade Abraçar Não só o poder público Mas cada um de nós Nós também Agora mesmo Eu vim de Tefé Onde Nós vamos inaugurar Uma fazenda da esperança Em Tefé Essa fazenda que nasceu No coração do Papa Francisco Que Sentiu no coração A necessidade De construir Uma obra concreta De misericórdia Que estamos vivendo Na misericórdia Na igreja católica No coração da Amazônia E ele ficou muito feliz Quando informaram Que o coração da Amazônia É em Tefé E lá vai ser construída Uma fazenda da esperança Até o final do ano Nós teremos Ok? E esse arraial é importante Para juntar fundo Para levantar fundo Também Mas a finalidade principal É para É porque nós recebemos Uma grande graça Nós vamos ter aqui em Manaus A nossa primeira escola De formação GEV Para líderes e coordenadores De grupos Esperança Viva Né? Geralmente nós temos que ir até São Paulo De jogar até São Paulo E depois falando sobre a realidade Tanto de questão geográfica Como a nossa questão cultural Daqui da nossa região Nós conseguimos convencer Os nossos coordenadores De virem até Manaus E eles vão dar essa escola GEV Voltada para a nossa realidade Que sempre tem Hoje Para quem não sabe Nós somos 10 grupos Esperança Viva em Manaus 23 grupos no estado Então hoje tem jovens Que se recuperam na fazenda Mas também tem jovens Que se recuperam Dentro do grupo Esperança Viva E mais do que isso Pais Mães Que entendendo Assim como você falou Da comida Que eles também Cada um de nós Tem suas formas de dependência Dentro do grupo Esperança Viva Procura a solução Busca a solução E consegue se Solucionar Se fortalecer Para lutar Contra esses vícios E também é um trabalho preventivo Porque nós trabalhamos a família E conscientizamos ela Para que conversem Com seus filhos menores Para que não entrem Educá-los Então Então a nossa finalidade principal É essa Convidar O primeiro evento Que vai reunir todos os grupos De Manaus Vai iniciar às 18h30 Lá no Núcleo 23 Para quem não conhece O Núcleo 23 É aquela bola Aquela bola ali do quarentão Onde tem aquela caixa d'água Bem naquela bola Existe uma parada de ônibus Atrás dessa parada de ônibus É a rua principal Do Núcleo 23 Que é a rua 248 Lá existe o grupo Esperança Viva E nós vamos fazer Essa atividade lá Começa às 18h30 Com a celebração Com os padres da fazenda Que vão estar presentes Logo depois nós vamos ter O sorteio de brindes Nós vamos ter Várias brincadeiras Para a criança A prefeitura está ajudando Está nos ajudando Várias instituições Estão nos ajudando E o objetivo principal É de engariar fundo Para a escola Que vai acontecer Possibilitar os irmãos Do interior Dos outros estados Ajudar todo mundo Exatamente De uma forma geral Muito obrigada Está feito o convite Você que tem do outro lado Obrigada Sérgio Eu que agradeço Você que tem do outro lado Não pode deixar de comparecer Nesse ritmo de arraiar Nesse ritmo de muita música E festa julina Que a gente vai para o intervalo E claro que a gente vai Anarriê Para o intervalo Com fotos da internet Não sai daí não A gente volta já já Vai pegar fogo Nesse anjo Vem amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor Venha cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo falar Vem amor Eu esse ano vou embora Pro sertão Pra desabrir Do São João Parriar com mais de mil Pelos velhos Se atira de granadeiro E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Eu esse ano Do São João Pro Legenda por Sônia Ruberti